Saindo aqui, fala com o Romero, ô Romero, parabéns, o Romero que foi o autor do gol da classificação, parabéns. Obrigado, a gente mereceu essa classificação, acho que todo mundo lutou até 90 minutos, então a gente tá, todo mundo já tá de parabéns. Obrigado ao Romero, chega aqui no Jadson, ô Jadson, não era do jeito que você queria a estreia, foi com classificação, mas a cobrança ali do pênalti, imagino que não foi legal, né? É normal isso aí na vida do batedor, hoje eu não fui no dia feliz, na penalidade, mas vou continuar trabalhando pra que nas próximas eu possa acertar. Você tá bem fisicamente pra jogar já 90 minutos? Tá, tá tranquilo, claro que precisa ainda um pouco de ritmo de jogo, mas com os jogos eu vou pegando. Obrigado ao Jadson. E aí, Jô, tá aqui o Jô também, o Jô marcou a quinta cobrança. Ô Jô, naquela hora ali, muita pressão, hein rapaz, você tinha que fazer de qualquer jeito, parabéns. É verdade, eu tinha que fazer, né, senão, se eu não fizesse, a gente tá eliminado, mas frieza, é assumir a responsabilidade, o grupo tá de parabéns, porque numa hora dessa, uma hora tensa, né, talvez seria uma zebra, mas acho que quando o time tá fazendo o caminho, tá indo pro caminho certo, as coisas dão certo. Então, parabéns pro grupo que tá correndo, tá se dedicando e coroado com uma classificação. Agora, não precisava ser tão sofrido assim, hein, Jô? É difícil, um jogo difícil, um time deles que rodam bem a bola, tocam bem a bola, né, infelizmente a gente não conseguiu ter algumas chances mais claras, mas tentamos, buscamos e fomos corados nos pênaltis, que é sofrido, que é Corinthians, mas estamos classificados. Teve morrinho artilheiro ali? Teve morrinho artilheiro, às vezes ajuda, né? É isso aí, grande Jô, jogadores corintianos saindo, vamos aguardar o goleirão Cássio, também que tá aqui na beira do gramado, vamos chegar pra ouvir o goleirão do Corinthians. Errar, a gente tem que ser o mais seguro possível e depois a gente, com esse sofrimento, a gente conseguiu ganhar nos pênaltis, mas a gente teve até chance de ganhar no tempo normal, acho que um tempo nós tivemos algumas oportunidades boas, infelizmente a gente não conseguiu fazer o resultado no tempo normal, mas nos pênaltis a gente foi feliz, graças a Deus, e conseguiu sair com a classificação. Foi uma bola ali, né, tava na tua mão, você temeu de verdade pela classificação ali, Cássio? Não, não, passa, a gente sempre trabalha pra defender, infelizmente eu não consegui, mas acredito também que em outros chutes, os que foram pra fora, os que tentaram tirar de mim, por ser um goleiro grande e acabaram exagerando um pouco na força, eu tentei contribuir, né, às vezes a gente pega, não pega, isso acontece com todos os goleiros, mas o mais importante é que o time lutou, bregou e conseguiu a classificação. Ô Cássio, o travessão tá balançando até agora lá, hein, rapaz? É, não adianta, é difícil, mas que bom, né, mas o time ganhou, foi feliz e a gente sai muito feliz com essa classificação, que é o que é mais importante. Agora, não precisava ser tão sofrido, né, Cássio? É, não precisava, acho que no primeiro tempo a gente ficou um pouco abaixo, com o tempo a gente conseguiu fazer um grande resultado, conseguiu, é, desculpa, a gente conseguiu criar oportunidades, infelizmente a gente não conseguiu, e, mas é, tá de parabéns com a classificação, é, é muito difícil, é, não é achando desculpa ou nada, mas, é, com todo o respeito, favorece o time da casa e o time de melhor expressão, esse, esse, esse termo, porque é uma bobeira que você toma um gol, pega um time com um campo assim, é, tu toma um gol e aí o time acaba não, não conseguindo, é, reverter o resultado, não é, é, desculpa, de repente poderia acontecer, mas super contato para todos os times, é, não faltando com respeito, o Brusque, que foi um time que lutou, obrigou e tem, e tem seu valor, mas, é, é, complicado, a pressão é toda nossa, a gente ser eliminada é pressão, mas é assim, é assim mesmo, todo mundo concordou com a regra, não sei se foi consultado também, mas, é, a gente está de parabéns pela classificação. Parabéns ao goleirão Cássio, último corintiano a deixar o gramado aqui do estádio em Brusque.